Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior do canal MaxLED, nós estamos voltando a apresentar mais vídeos e hoje eu estou trazendo aqui no canal esse produto aqui, que é o SuperLED Bicolor, vocês podem ver aqui, ele tem o 6000K, que é o branco, e também tem o 3000K, que é o amarelo, o pessoal conhece na lâmpada halógena, na mesma lâmpada, e além das duas cores na mesma lâmpada, ela traz também a função flash, que é o strobo para sinalização, então são 6000K, 3000K e função strobo, temos elas em vários modelos, vou apresentar aqui o vídeo para vocês bem rápido, para o vídeo não ficar muito comprido, aqui ela vem com manual de instalação e garantia, e essa aqui é a lâmpada, aqui a outra eu já tirei e coloquei aqui no farol para a gente fazer um teste, então aqui, vamos ver se vai dar pra focar, ó, desse lado esquerdo aqui, a gente tem o LED 6000K e desse lado direito o LED 3000K, e isso dos dois lados, né, então é, eu vou, pra não ficar um vídeo muito comprido, aí eu vou mostrar para vocês como é, que faz essa troca aí da mudança, né, na mesma lâmpada, vamos deixar um pouquinho de lado aqui, aqui, então galera, é o seguinte, ó, para fazer essa mudança, nós vamos fazer assim, ó, ó, liga a lâmpada, ela é branca, certo, então ela já cai de padrão na cor 6000K, para trocar por 3000K, o que que nós vamos fazer, desliga e liga novamente, ela já passa para 3000K, que é essa cor amarela, né, e para passar também para a função estrobo, mais um desliga mais uma vez, e liga de novo, ela passa para a função estrobo, né, e para voltar para o branco, mesma coisa, desliga, e liga de novo, ela entra na função, na cor branca, né, então isso aí galera, é, um vídeo bem rápido, né, mas é isso aí, então vocês encontram essa lâmpada aqui na MaxLED, né, lembrando que a gente atende aí o Brasil todo, via correios ou transportador, logista e distribuidor também, a gente tem preço especial, tá, e você que quer ter aí o seu carro no estilo, né, é só procurar a gente aqui, tá certo? Então, muito obrigado aí, só lembrando galera, é, tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas não está se inscrevendo no canal e nem deixando o like, né, então eu queria pedir para vocês darem uma força para a gente aí, né, para continuar trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, é isso aí galera, então até a próxima, fiquem com Deus aí, valeu!